Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e a gente vai jogar XCOM de novo, vamos salvar o Canadá, terra da Selinidion, do Rush e dos Guardas Florestais. Se alguém tiver mais alguma ideia sobre o que tem no Canadá, eu aceito dicas. Enfim, fazia tempo que eu não jogava XCOM, eu sei disso, eu tava com preguiça. Na verdade eu tô morrendo de sono, esse domingo tá muito preguiçoso. Bom, é um ótimo dia pra gravar gameplays, com a minha voz de ânimo e matar um ou dois de sono. Saímos em mais uma daquelas missões de construção, eu odeio esse mapa porque ele sempre me fode. Pelo menos eu sei de onde vêm sempre os inimigos. Muito bem. O negócio é não despertar 25 inimigos ao mesmo tempo. Essa é a tática pra não morrer. Aqui. Eu quero muito que o meu Rookie sobreviva a essa missão porque eu tô precisando de classes novas. Olha só. Lá vem eles, ó. Toma bala na cara. Ah, filha da puta. O inimigo ainda está morrendo. Muito bem. Por enquanto são só dois, vamos ver quantos vão ser. Olha só. Mais um tiro de reação que obviamente foi errado. Afinal de contas o jogo me odeia. Vamos lá, Vasily. Vasily é muito nome de figurante de filme de ação. Aqueles terroristas que morrem sempre. Ah, quer dizer, não. Eles vão começar tocando granada na boca deles. Não estou a fim de correr riscos desnecessários no começo do jogo. Tá. Dois inimigos a menos. Eu espero que... Eles continuem vindo assim aos pouquinhos. Óbvio que isso não vai acontecer. Estou no movimento. Estou no movimento. Clique para se engajar. Ah, que legal. Três. Três do caralho. Quatro inimigos ao mesmo tempo. Vamos voltar pra cá. Estou no movimento. Estou no movimento. Estou no movimento. 79% de chance. Mata, mata, mata. Filha da puta! 79% de chance igual a 0% de chance. Óbvio. Sempre assim. Eu acertei. Vamos lá. Ah, será possível? Ninguém acerta um tiro nesse esquadrão. Isso aí. Ah, não. O cara botou fogo no negócio. Eles estão movendo o flanque. Eles estão flanqueando minha posição. Eles estão atingindo o seu ataque. Eles têm que me solucionar. Muito legal. O que que eu vou fazer agora? Olha só o que eu vou fazer. Você vem pra cá. Isso aí. Um a menos. Cara, ele tá muito bem escondido. Vem cá, Vasily. Mata, mata, mata. Isso aí, Vasily. Muito bem. Dois a menos. Você tem que me solucionar. Cara, 100%... Ah, tá. Eu ia dizer 100% de chance de acerto. Ele errou o tiro. Aí era piada, né? Vamos lá. 74% de chance. Ah. Tá, ele acertou o tiro, mas não matou. Muito bem. Falta só um inimigo. Ufa. Todo mundo saiu dele antes de ter explodido. Eu estou tudo bem. Eu estou tudo bem. Sim, sim, comandante. Acabou o objetivo. 39% de chance, eu acho dificil. Peguei isso. Acabou! Sim, sim. Estou nisso. Temos a cobertura. Droga, não consegue chegar lá. Isso, agora vamos torcer pra dar certo. Aí, pegou. Muito bem. Muito bem, conseguimos vencer a missão. Foi muito rápido. Armas laser são uma maravilha. O Canadá está salvo. A pátria está salva. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado dessa missão. Ela foi mais rápida do que eu achei que fosse ser. Mas foi divertida. Foi bom pra tirar um pouco da ferrugem do jogo. Então, curtam, se inscrevam, compartilhem o vídeo. Peçam mais vídeos. Já que eu estou jogando vários jogos ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado desse. E agora vamos ver o puteiro sendo tocado em outros países. Porque eu resolvi salvar o Canadá e deixar... Acho que a Argentina e... Sei lá o que outro país. Se fuder. Ninguém gosta da Argentina mesmo, então azar. Ah, sim, o Japão. O Japão e a Austrália. E a Argentina. Estão em pânico. Ah, que caralho mesmo. Vou ter que escolher alguns deles pra... salvar. Ah, ótimo. Ganhei mais um suporte. Vai tomar no cu, meu. Bom... Eu vou ficar por aqui. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.